Ano passado o meu Natal foi chato, Papai Noel fez cocô no meu sapato. Ano passado o meu Natal foi chato, Papai Noel fez cocô no meu sapato. Papai Noel, que coisa feia, fez cocô no meu sapato e limpou com a minha meia. Papai Noel, que coisa feia, fez cocô no meu sapato e limpou com a minha meia. Mas esse ano eu quero o Natal, beleza, lavei o meu sapato e comprei um par de meias. Mas esse ano eu quero o Natal, beleza, lavei o meu sapato e comprei um par de meias. Mas Papai Noel, eu te suplico, não caga no meu sapato, não faz ela de perigo. Oh meu Papai, oh meu Noel, não limpa com a minha meia, não faz ela de papel. Papai Noel, eu te suplico, não caga no meu sapato, não faz ela de perigo. Oh meu Papai, oh meu Noel, não limpa com a minha meia, não faz ela de papel. Ano passado o meu Natal foi chato, Papai Noel fez cocô no meu sapato e limpou o cabelo. Papai Noel, que coisa feia, fez cocô no meu sapato e limpou o cabelo. Mas esse ano eu quero o Natal, beleza, lavei o meu sapato e comprei um par de meias. Mas esse ano eu quero o Natal, beleza, lavei o meu sapato e comprei um par de meias. Papai Noel, eu te suplico, não caga no meu sapato, não faz ele de pinico. Meu papai, o meu Noel, não faz cocô na minha meia, não faz ela de papel. Papai Noel, eu te suplico, não caga no sapato, não faz ele de pinico. Ó meu papai, ó meu Noel, não limpa com minha meia, não faz ela de papel. Ano passado o meu Natal foi chato, Papai Noel fez cocô no meu sapato. Caraca de menos! Que dor de novo, cara! Que dor feia! Mas você não dá! Não tem jeito! Esse cheiro eu acho que nem é meu não!